Quando nós terminamos a meditação da gratidão, vocês deram a ideia de trabalhar com o xamanismo e também com as cores. Então, eu uni tudo numa coisa só, né? E a música é do xamanismo. E aí eu tirei um animal para nos acompanhar também. E ontem, por exemplo, trabalhamos com a fogueira, com o fogo, com a flauta e o tambor, né? E o animal que nos acompanhou foi o lobo. E hoje, que nós vamos trabalhar o verde da cura, nós vamos trabalhar o caminho e também vamos trabalhar com o coelho, né? Que é o animal de poder que está nos acompanhando hoje. Ontem foi o lobo e hoje será o coelho, né? Nessas nossas meditações todas, que sempre trazem uma mensagem. E o caminho que vai seguir com a gente hoje, já que eu escolhi trabalhar um caminho ali, é o campo de fartura, tá? Então, é manifestar as ideias. E é interessante que o lobo ontem, ele convida para a mudança de ideias, né? E hoje o campo de fartura pede para manifestar essas ideias. Então, a gente precisa confiar no poder mental que a gente tem e acreditar mais nisso, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, começar nossa meditação. Inspirar e expirar. Não sei se está dando para vocês ouvirem a música. Ela tem uma chuva. Não sei se aqui, ó, na parte verde dá para ver os pingos caindo, tá vendo? Bem aqui nessa parte verde aqui, dá para ver os pingos da chuva, às vezes você ouve algum trovão. Então, enquanto a gente respira, vê se vocês conseguem escutar o barulho da chuva e dos trovões. E o que eu achei legal foi isso, que ontem a gente usou a fogueira, trabalhou com o fogo, né? E hoje a gente está trabalhando com a chuva e com o caminho, tá? Então, que os problemas fiquem lá fora. Porque agora é hora e é o momento de cuidar de você. A cada inspiração e a cada expiração, nós vamos tranquilizando a nossa mente, vamos nos harmonizando e entrando em contato com esse caminho que se abre aí, iluminado à nossa frente. Então, nós estamos na corrente, na fogueira, e quando olhamos para o nosso lado esquerdo, nós vemos um caminho de luz se abrindo, uma parte do caminho. A vegetação é completamente vermelha, laranja, amarela. E do outro lado do caminho, a vegetação é completamente verde. O verde da cura, o verde da compaixão, da esperança de que nós podemos criar dias melhores a todo instante. Então, nós inspiramos profundamente e expiramos e nos visualizamos entrando por esse caminho de luz. caminhando por ele e trazendo junto no pensamento todas as pessoas que vierem em nossa mente e que nós desejarmos emanar cura. mas não se limite à cura física permita que você e as pessoas que você imagina sejam banhados pela cura espiritual que está além das nossas ideias e das nossas concepções de vida está na essência e nós continuamos caminhando e vamos olhando todas as pessoas que estão conosco vamos nomeando aqueles que nós queremos que estejam conosco que nós queremos 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 que nós E conforme vamos andando por esse caminho, E conforme vamos andando por esse caminho, e vamos acolhendo o silêncio, e vamos acolhendo os nossos medos, e vamos acolhendo todo o nervoso que possa estar conosco, e percebemos a beira do caminho, um eremita, ele vem para nos receber, ele vem para nos entregar uma pedra rosa da cura, e junto com ele tem um coelhinho, um coelho branquinho, que vem nos mostrar que o universo inteirinho está conosco, vem nos mostrar que por mais que não entendamos tudo o que estamos passando, nós precisamos confiar na grande energia que nos cerca, e agradecer todos os dias pelo que temos, não lamente o que você perdeu, apenas agradeça pelo que você tem, abandone o vitimismo, e seja senhor do seu destino, o eremita nos ensina, que muitas vezes o silêncio é a nossa maior prece, e depois desculpa, e você sabe que pode ser gloriosa, e aí é um atalto e via um atalto, e aí é um atalto e via um atalto, até aí é um atalto, e aí é um atalto. E o recado que o Eremita nos traz É que o universo se mantém em contínuo movimento E sempre será possível encontrar uma saída E por tudo que temos e que somos Gratidão, gratidão, gratidão Nesse instante, eu convido a todos para deixarem de lado Qualquer dúvida que vocês tiverem E se lembrarem das nossas verdadeiras necessidades Sair das ilusões da mente E alcançar O real campo de fartura Que está no fundo do nosso coração Cada um no seu tempo e da sua forma Vai voltando Agradecendo por esse instante Agradecendo por poder caminhar na senda da luz Agradecendo ao Eremita Que nos trouxe tantas mensagens E também ao coelho que nos acompanhou Nessa caminhada, nesta jornada da cura E agora, visualize-se E agora, visualize-se colocando a pedra que você recebeu No local da sua casa Que você deseja que ela permaneça curando A tudo e a todos Deposite lá a pedra E retorne para o aqui e para o agora E agora, a gente já está Obrigada E agora, gianta E aí E aí